Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional Rolê de Breath of Fire 3 Nossa Eu Oh, e tem speed pelo menos Tá bom, eu vou tentar Dar slow nele Nina Começa 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 do noelighting E você Usa foco aí Oh, desceu de primeira Ai Tá O rei já tá Nossa O slow nele já deixou o rei no ex Então provavelmente o rio já deve A Nina deve estar no ex também Eu vou usar Eu vou começar a usar shield rapidinho Só pra Porque porra, olha o quanto de dano deu no rei mano Vai dar um shadow walk Vai dar um shadow walk ver como é que vocês saem Tem Eu vou dar um outro speed em você Não, não, não Você já Lançou uma vitaminazinha em tu Vai bater como? 1080, tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Dá um shot de vodka pra ele Dá um shot de vodka pra ele E você usa um enlighting E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é a hora da Eu vou tentar fazer um super combo Mas eu não sei se eu vou conseguir não Errei E aí É É Eu não preciso mais fazer nada disso em ninguém Pronto eu não sei nem o que você faz mano Sinceramente Ah Dá mais um drink de vodka pra ele então Tu já tá Já tá pronta pra Lançar um blizzard pra cima dele Acabou Super combo, tem que ficar atento Pfff Eu já errei Errei no primeiro cara Eu tô sem controle Eu Nossa senhora do céu Eu vou de shadow walk mesmo Porra gastei o foco à toa Nossa Porra tá dando Dando bom hein Tum 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 Ah não bate sei lá Hahahaha Porra Então fica defendendo cara Porque tipo Se tu bate você tira Nossa ele morreu muito rápido 2000 XP Dp Upor E Rei também Upor Tem que ganhar uma powerfood Hahahaha Um dá dano de 1300 O outro dá dano de 70 Sério eu nem sei porque trocou o rei do nada Nem sei se dava pra Nem sei porque eu não tentei trocar o rei Por que eu não tava lendo isso Quem pode culpar Tendo que lutar com o monstro E depois lutar por dias Ah a Nina Acho que ela tá passando mal Desculpe Mad Estamos tão perto Hum Não podemos ir mais longe com ela nessas condições Assassinato Fácil O que devemos fazer Mad Ah Ah Eu tenho que fazer alguma coisa É Será que dá pra Não podemos mover enquanto Nina estiver assim Será que dá pra descansar Há um diário mas não é um bom momento agora Ok tudo bem É Está muito mal a princesa É É Certo É Estávamos tão perto Acho que Podemos usar o Rakda e começar de novo Pois Nós sabemos o caminho até agora certo Porra É É Vamos Você não poderá se mover até cuidar da Nina Cadê a Desgraça do bicho É Vamos usar o Rakda assim Ai que brutal né A carne de Rakda tem Água e muitos nutrientes que podem Levantar qualquer pessoa que passe mal no calor Você obteve Carne de Rakda Desculpa Então Matou o Rakda Hã? Tu é burro hein Não podemos voltar agora Estou impressionado Mad Não achei que faria isso Bem rápido E leve a carne até a princesa Crua sim Não se preocupe Vamos conseguir Não Morreremos Num lugar como esse Não Enquanto vocês estiverem aqui Ih Está botando fé demais em mim Com sacrifício da vida Da Rakda Médico pode salvar a Nina Uhuuu Boa Camelinha do caramba Deus o tenha Deus o tenha Ajudando a enfraquecida Nina O grupo continua o caminho ao oásis A banda? Agora tem vários para sacrificar Papai rápido tem algumas pessoas que precisam de ajuda Nossa senhora do céu Nossa senhora do céu Fique calmo Sua amiga está sendo Com a minha esposa Está sendo tratada com a minha esposa talvez Por favor Até que você descanse Queremos que tenha nossa ótima hospitalidade É É bem difícil Galera ser conhecida pela ótima hospitalidade Se não recebe gente Nem sei como é que eles sabem o que é hospitalidade E aí Nina Tem certeza que Deve levantar? Tudo bem Estou bem agora Desculpe se preocupei a todos Show O que Médio e os outros fazem? Estão ali Falando com o chefe Sobre Aonde estamos indo A gente veio dar uma olhê Matar Deus Tranquilo Deus? Meu amigo Eu sou da Semmler Mais respeito Me perdoe Não sei o que está procurando Ah não Galera que é ateu Honorável Você sabe alguma ruina Ou algo similar perto? Estão procurando As ruínas? Isso nós temos aqui Ao norte acima da colina Existe um lugar antigo Que chamamos de Caerchan É uma ruina de uma cidade Muito, muito antiga Nós devemos olhar, certo? Você fez muito por nós Obrigado por tudo Tudo bem Como o deserto nos dá tão pouco Nós compartilhamos o que temos com os outros Que fofo Mas porra Ele já está dando uma de comedor de casada Nina já acordou Ela disse que está bem Bora matar Deus então Ah, então Isso quer dizer que já estão indo? Sim? Muito obrigado Por tudo que fez por nós fa- Ah Não é incômodo? Espero que encontre o que vocês estão procurando Valeu fa- Escolha 3 melos Eu cansei de ficar upando geral Eu quero usar esse trio e pronto, acabou Quero nem saber Vai ser, ó A Ryo dando muito dano A Nina matando quando tem muita gente E ficando muito inteligente Aí o 800M, vou ficar rico E a Momo de suporte ali, ó Relando quando necessário Também usando suas magiazinha de suporte Opa, o cara ainda vende coisa aqui? Se precisar de algo, nem avise certo Aí, Lions Hummm Vamos levantar pau Vamos comprar um titão de belos Dois, na verdade Eu vou equipar nele Em troca de pau High Boots ou Lion's Belt? Eu vou ir com... É Vou botar dois Quero nem saber Eu quero ficar forte lá Ah, eu tenho mais coisa pra comprar aqui? Agora eu posso morrer muita coisa Eu tenho bastante panacea na verdade É, gente Eu não tenho mais nem com o que gastar dinheiro Meu sonho tá assim, nossa senhora Tá Aqui tem a galerinha do mal Tudo bem, galera do bem Ah, eu tenho que sair por lá mesmo? Então show de bola Quero esperar a noite Quero esperar a noite Para ir para o deserto Ai, deserto de novo aqui? Nossa senhora Não achei que... Não, mas eu acho que tem outra saída pra cá Aqui, ô burro Hahaha Nossa, eu quase que volto pro deserto Deus que mini brai Aí, ó Aqui... Aí, aqui é a área final do jogo Mas tem esse bagulhinho aqui no canto Eita, tem batalha aqui? Que isso, bicho? O cara já aparece mortão com a idade O cara já aparece mortão com a idade É, pra cá nesses cantos Aparentemente não tem nada Vamos ver o que tem dentro daqui Eu acho que... É... Aqui é aquele lugar que a gente tinha ido Assim que eu liberei o teletransporte Será que eu consigo... Aqui, ó... Parece que tem uma escadinha ali, né, cara? Mas... Não tô em... Não tô em mente de voltar, não Tá bom É, eu tô tranquilo, tô bem Que isso? Esse oponente sempre obter a iniciativa? Ah, meteu o pé daqui logo, tá? Doido Pô... Vou começar então essa área aqui do... Kaer Han Que tipo... Também é uma parte que eu não vou... Obviamente eu não vou terminar de uma vez só, né? Mas vou explorando de pouquinho em pouquinho Oh, tem banquinho Ah, e aqui provavelmente era um lugar de vendas Não nem como subir essa escada Ah, aqui era uma pousada Que bonitinho Pô, a mania... Que bonitinho Eu adoro esses... Ih, caralho Parece com a Rony Rony... Que agui nano heavy Opa Tá Que isso? Eu levei muito dano Que isso? Eu levei muito dano Vamos dar nem pra passar por aqui? Ah, dá sim Que que tá havendo ali, cara? Será que tem um... Alguma área específica que eu não leve dano? Ah, entendi Eu tenho que andar... Nos quadradinho roxo, talvez? Não sei Eu sei que... Levei... Apanhei pra caralho Meio que eu tô... Bodoado de vitamina E... De... Tudo que... Tem no universo Ah, e tem como escorregar pra cá Mas não irei Depois de passar por tudo isso Ahn... Tá... Estação... Atualmente em modo de trava de emergência Desativar a emergência... Desativar a emergência... O modo de emergência... Desativa? Usar a plataforma 1 Ok No... No... É... Talvez eu tenha destravado aquela parada E agora eu não vou ficar levando dano daquilo É isso mesmo Não... Não é Sai daí, Nina Sai daí, Nina A Nina tá morta já Pode ficar... Ah, ah... O desativei daqui Achei um... Moon Tears O que tem aqui embaixo O que que isso faz, meu Deus? Trocou a iluminação Agora tem laser Ué, mas esse lugar não tem batalha não? Tá tranquilo Vamos... vamos explorando de pouquinho em pouquinho É, aqui era uma farmácia, uma lojinha, sei lá Parece ter algo... Encontrei proteína... Parece ter algo... Encontrei proteína... Com... O canhão da Momo Tem uma passagem aqui? É... Não dá pra fazer nada não Tá... Vamos continuar voltando pra essa parte aqui Aqui também... Não parece ter nada O que é... É... Um barzinho... Com... Um arcade, sei lá É, eu acho que aqui já é Uma segunda parte do negócio Pô, a cidade é bem grande, maior que a minha Tá, essa aqui é o quê? Plataforma 1, portais abrindo O quê? Tá bom Atenção, Iramiria Estação na plataforma 1 Miriamiria Continua ouvindo esse nome Esse é o suposto Deus? Suponho que estamos chegando perto de Deus Eu acho É, vamos Subir nessa plataforma aqui Que é um lugar De bem fácil Assassinado Atenção, elevador Amiria Deixando a plataforma 1 Porque, pô, isso aí Pra assassinar alguém é muito fácil A antiga Kayachan A muito abandonada Casa dos Deuses Médios e seus companheiros Embarcaram na máquina Que era Diferente de tudo que eles já viram antes A máquina os leva para As alturas para o local Que compartilha o nome de Deus Última parada Orbital Station Milha Desembarque Chiquem Como é que vocês estão em HP? Como é que vocês estão em HP? Tá, ninguém está morto Isso que importa Entrada principal bloqueada Por favor, usem entradas do trabalhador Ok Isso aqui é uma porta também Eu nunca sei o que é porta Nessas coisas que não é Nessas coisas que não é Nessas coisas que não é Ae, finalmente monstro E caralho Deathbow E caralho Deathbow É Pelo menos Pelo menos É Pelo menos Eu com Não consigo Bater neles Tranquilamente Vamos ver se a Momo consegue também Acertou, mas Não valeu de muita coisa Menina leve Opa Prendeu o Siroco Siroco Isso aqui é elevador Na real Vou aproveitar que estou na cara de um lugar Que é Memorável Eu vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio Eu vou estar explorando mais Esse magnífico lugar Que é o Então até o próximo episódio É nóis Tchau